Olá pessoal, sou Miquel Sousa. Hoje, como sabem, é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. É um dia muito especial em que, um pouco por todo o mundo, os monumentos são celebrados. Aquilo que nos faz lembrar das memórias do passado, aquelas construções, aquelas coisas icónicas e únicas no mundo que, para muitos de nós, são uma verdadeira paixão. Sobre o tema dos monumentos, há um jogo que eu gostava de vos trazer cá hoje, de lembrar-lhe. Chama-se História. E o que é que este jogo tem de especial? Para além de ser um Civilization Builder, um jogo em que cada jogador tenta construir e fazer desenvolver a sua civilização, tem uma relação muito particular com os monumentos. Enquanto jogo de construção de civilizações, eu gosto muito deste jogo por ser bastante rápido, tendo em conta o tema, porque normalmente não são jogos muito rápidos, e é bastante interativo e até intuitivo. Consegue-se jogar facilmente. Mas tem uma coisa interessante. Tal como muitos outros jogos de construção de civilizações, ou desenvolvimento de civilizações, neste jogo podemos construir as maravilhas da Antiguidade e ao longo da História. Os monumentos. Aquilo que mais tarde se transformou em monumentos. Neste jogo, os monumentos que vamos construindo são muito importantes para o desenvolvimento de nossa civilização, permitindo-nos fazer habilidades especiais. No entanto, quando começa a chegar a época contemporânea, já após, depois da industrialização, o jogo tem a possibilidade de destruirmos os monumentos, que é uma coisa que nos deixa a pensar. Ou seja, os jogadores, na fase final, quando chegam muito perto da nossa época contemporânea e histórica, na atualidade, têm a possibilidade ou de explorarem turisticamente os monumentos, valorizando-os e atribuindo-lhes um valor que tem relação com a parte de exploração económica, podem, em alternativa, destruí-los para ganhar outro tipo de benefícios. Isto, no fundo, deixa-nos a pensar e é interessante para referir hoje no Dia dos Monumentos, porque, apesar desta paixão e todo este movimento internacional para a defesa dos monumentos, os monumentos não estão, à partida, salvaguardados e não podemos descurar a sua salvaguarda e a sua valorização e conservação. Portanto, hoje trago-vos o História para relembrar que os monumentos, ao longo da nossa história, e das nossas civilizações contribuíram para o nosso desenvolvimento, ainda hoje são muito importantes para o desenvolvimento cultural, mas não estão a salvo, pois existem muitas noções de desenvolvimento e de aproveitamento destes bens que podem ser contrários à sua salvaguarda e à sua preservação. Portanto, hoje, recomendo-vos um jogo e recomendo-vos também que valorizem e aproveitem os monumentos que existem por todo o mundo, nas vossas terras, nas vossas cidades, nas vossas regiões, porque todas elas têm monumentos, com certeza, para poderem aproveitar e valorizar. Obrigado!